Olá malta! Como é que é? Está tudo? Pois é, hoje trago-vos uma coisa INCRÍVEL! Se calhar não se sentou incrível, mas malta que não seja dos anos 80, se calhar não vai achar assim muita graça. Portanto, se vocês não nasceram nos anos 80, ou não foram crianças ali nos anos 80s, 90s, não vale a pena ver o vídeo. Portanto, têm outros vídeos aí no canal, vão ver outros, porque este, de certeza, não é do vosso interesse, está bem? Vão em paz e deixem-nos ficar aqui a ver isto, está bem? Então vá! O que é que eu trago aqui? SUPER CARTAS! Vem para isto! SUPER CARTAS! Da Majora! Isto foi um amigo meu que me arranjou. Na realidade foi a irmã de um amigo meu que comprou para o seu namorado, e eu soube e disse, tens de lhe roubar já as cartas, e ele foi um querido e arranjou umas cartas. Originais embaladas! Isto vai ser o verdadeiro unboxing! Eu vou começar, para mim, pelas mais desinteressantes, que são das motas, que é uma coisa que eu... Não era assim, vocês sabem, é a coisa que me interessa mais. Vou se querer usar aqui. Vamos lá ver! Olha para isto! Temos aqui as regras, no verso da primeira carta. Eu não sou grande conhecedor de cartas de motas, pronto. Mas temos aqui, Bimota, Egli, Kawasaki, Yama, LKPM, Onda... Eu lembro desta Onda! Hércules... Impecável! Harry Davidson, Suzuki, Bimota, Yama, Suzuki, Onda, Gilera... E tínhamos aqui todas estas estatísticas. Eu lembro perfeitamente destes anos de todas estas cartas. Tão bom! Tão bom! Tão bom! Tão bom! Então, basicamente, o que é que acontecia? A gente tinha aqui uma série de características. Cilindrada, cilindros, cavalos, RPM, rotações, velocidade máximo e peso. E, portanto, sem, por exemplo, assim, duas cartas... Cada um tinha uma carta. E a gente dizia uma coisa qualquer. E ganhavam que tinha mais. Portanto, eu dizia cilindrada. Estava com esta carta aqui. Dizia cilindrada. 562. Este coitado tinha 545. Ganhava a carta dele. Pumba! Passava para o meu molhinho. E acabava o jogo. Quando ficámos com as cartas todas do outro adversário. Vamos ver carros. Vamos começar por qual? Vou deixar a Fórmula 1 para o fim. São os meus favoritos. Vamos lá. Carros de Raleigh. Aldi 4, logo para começar. O meu favorito. O meu favorito. Aldi 4. Ansiedade. Martini Raleigh. Skoda Raleigh. Austin Metro. Force R. Cosworth. O RS200 matou aquela malta toda em Sintra. Carreira. Golf GTI. O Rolls Royce. Eu lembro perfeitamente desta carta. Lembro perfeitamente desta carta. 6 litros de cilindrada. 2.300 kg. 146 cv. Velocidade máxima 195. Audi 204. Delicioso. Lancia S4. 300 cv. 890 kg. Peugeot 205. Leita Celica. Lancia Delta. Renault 5. Range Rover. Mazda 323. 911. Opel Manta. Citroën Visa. Esta imagem é mítica. Toda a gente se lembra desta carta. De certeza. Nissan. Audi 4. Opel Kadett. Esta garagem também. Eu lembro perfeitamente destas imagens. Eu lembro perfeitamente. Esta aqui do Porsche 959 do Paris-Dakar. Lada. Emite-se ao baixo e para zero. O Saab. O Subaru. Mas esta para mim é a mais mítica delas todas. 2 litros de cilindrada. 265 cv. 5 cilindros. Que era aquela coisa que apanhámos muita gente com esta carta. Porque tipicamente era tudo 4 cilindros, 4 cilindros. Há aqui uns Porsche com 6 naturalmente. O Rolls Royce com 8. Também era uma coisa que a gente podia usar para ganhar as cartas todas. Era o Rolls Royce usar a cilindrada ou os cilindros. Mas os Audi, como tinham 5, também ganhavam grande parte deles. 222 km de velocidade máxima. Pá. Tão bom. Vamos abrir a outra só para vocês também verem. Fórmula 1. Williams Honda. Logo para começar. Do Nelson Piquet. Este não lembro. Arrows. Melga Tron. Lola Cosworth. Martini. Também não. Isto é do Fórmula 3. Fórmula 1 T-Hell. Este já me lembro. Fórmula 3. Isto tinha muitas coisas além da Fórmula 1. Isto não é só Fórmula 1. Tinha as grande primas. Isto tinha várias fórmulas. Tínhamos o Renault. Pá. Delicioso. Ferrari. Do Alberto. Isto tinha 1500 cilindrada. 6 cilindros. 632 cv. 500. Olha. O McLaren Porsche. Do Prost. Também 1500 cilindros. 6 cilindros. 632 cv. Olha. Já não me lembrava tão bem das cartas da Fórmula 1. Dos Fórmulas. Vá. E realmente não me lembro de metade delas. Acho que eu tinha mesmo realmente namora. Acho que eram estas. Acho que era as que eu jogava mais. Eram os Rallys. Pronto. Pá. Foi isto. Espero que tenham gostado. Desculpem lá a malta que não viveu nesta altura das cartas e só conhece as Playstation's. Não faço ideia do que é isto. Isto é delicioso. Isto é delicioso. Uma verdadeira viagem ao passado. Super cartas. Está bem? Então vá. Espero que tenham gostado. Contendo-me a seguir. Faça um like. Subscreva. Deixe-me comentários. O que é que vocês jogavam. Como é que jogavam. Rememórias. Onde é que vocês costumavam jogar isto e com quem. E vemos para o próximo vídeo. Aí já se Deus nosso dinheiro quiser. Dentro de um carro a conhecer. Está bem? Então vá. Até para a semana.